O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta, vicia eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta, vicia eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede pis, chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede pis, chama por você Joga a mão em cima quem tá solteiro aí Vem, empurra e diz assim Isso é, mano O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver, eu tentei Vamos ver, eu peço que não me maltrate mais Até te evitei Até te evitei Amar quem não presta, vicia eu sei Meu coração quer mais Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede pis, chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede pis, chama por você Chama a luz Um, dois, seis, quatro Fim, um, dois, seis, quatro Vai, vai, vai